Vamos lá pessoal, mais um Windows 11, mais uma tica bem legal, tá? Tô mexendo no computador e tenho percebido algumas telas azuis, alguns problemas aí estranhos e desconfio que seja a memória, poxa, mas eu preciso fazer um diagnóstico, né? Saber realmente o que que tá acontecendo com essa memória Preciso baixar um programinha pra isso? Não, o próprio Windows 11 tem uma ferramenta de diagnóstico de memória Como que eu faço pra usar essa ferramenta? Muito simples Venho aqui no busca e digito memória Tá aqui ó, diagnóstico de memória do Windows Certo? Clicou, o que vai acontecer? A partir do momento que você reiniciar o computador Ele vai fazer toda a verificação das memórias que vão ser instaladas na placa-mãe Tive algum controle, mas ele vai apontar pra você o que tá acontecendo Descobriu? Testa o Paint por vez Certo? Seu problema é substituir a memória por outra, tá bom? Muito simples, muito tranquilo e bem útil Principalmente pra você que é técnico de informática, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado Se você gostou, dê seu joinha Pra fortalecer o vídeo e o canal Se você gostou, me inscreve E se você gostou muito mesmo, compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí galera, um grande abraço Um abraço, fiquem com Deus